Dom Tomé Ferreira da Silva, bispo diocesano de Rio Preto, fala sobre os inúmeros assaltos e atos de vandalismo que as capelas e as igrejas da região vêm sofrendo. Continuamente, vândalos, arrombam as igrejas, roubam material elétrico, depois também microfone, som, roubam objetos sagrados, cálice, âmbula, etc., alfaias e o pior de tudo é que muitas vezes acabam profanando as imagens, muitas vezes quebrando, às vezes destruindo e o mais grave ainda, algumas vezes profanando o Santíssimo Sacramento que é o corpo e o sangue de Cristo guardados para o atendimento dos doentes e também para a adoração dos fiéis. Para Dom Tomé, o problema está diretamente relacionado à falta de estrutura das polícias civil e militar e também do governo do Estado de São Paulo. O que nos preocupa é não só o grande número de igrejas e capelas que são assaltadas, mas o fato de que a polícia civil e militar não conseguem nos ajudar a esclarecer os fatos. Eu, por exemplo, em São José do Rio Preto, estou aqui há quatro anos e nenhum dos casos que foram levados à polícia foi solucionado. Mas também é preciso dizer que nós compreendemos que não é uma má vontade da polícia civil ou da polícia do Estado. A questão é que no Estado de São Paulo há um grave problema, uma grave crise, seja na polícia civil, seja na polícia do Estado. Elas estão mal equipadas. Faltam pessoas. Nós gostaríamos que sim, que o governo do Estado, que é o responsável por garantir a segurança neste âmbito, pudesse equipar melhor as polícias, tanto militar quanto civil no interior, para que a sociedade tivesse ou tenha a proteção necessária.